Música Boa tarde Acho que está todo mundo morrendo de fome E eu, assim como a Ingrid começou a falar dela Falando um pouco da escolha do tema e do briefing Quando a gente conversou com a Nathalie Eu também tentei fazer uma coisa totalmente diferente Diferente do que eu estou acostumada a fazer E diferente do que podia se esperar De um espaço em que a gente está falando de tecnologia Que a gente está falando de negócios Eu tentei trazer o mais próximo de mim Da minha história Mas, acima de tudo, de um aspecto Que para mim é talvez o mais relevante Quando a gente fala de tecnologia Eu trabalho com tecnologia desde 1996 no Brasil Desde o iniciozinho da internet Vou mostrar um pouquinho para vocês E o que basicamente a gente viu hoje de manhã E o que a gente vê ao longo desses dez anos Em que a gente está falando basicamente de digital De internet, de mobile É a tecnologia servindo como uma ferramenta Para as paixões humanas As pessoas que a gente assistiu hoje de manhã Cada uma delas falou de uma tecnologia absolutamente diferente Com um propósito absolutamente diferente E a gente conseguiu sentir Eu acho que essas últimas falas ainda De agora Deixaram isso mais claro Que é Essas coisas só aconteceram e só acontecem Porque essas pessoas que estavam aqui de manhã Amam profundamente Isso que elas estão fazendo Elas acreditam profundamente Nisso que elas estão fazendo E quando a gente pensa em construir tecnologias para o futuro A gente, antes de mais nada Tem que pensar nas condições culturais Que a gente está construindo Para que as pessoas amem E para que as pessoas se apaixonem como essas pessoas E essas pessoas que estão aqui Hoje são especiais E são especiais porque elas Em algum momento da vida delas Elas decidiram absolutamente seguir essa paixão E elas construíram, desenvolveram E desenvolvem tecnologias que mudam a vida dos outros Então eu quis dar um passo atrás E falar E trazer uma proposta Uma proposta mesmo De como é que a gente pode começar a dar primeiros passos Para construir ou para tentar construir Uma cultura em que a gente traga a paixão de volta A gente traga a paixão de volta Para o nosso dia a dia E talvez se a gente conseguir trazer essa paixão de volta E eu não estou falando da vida pessoal E eu acho que o brasileiro é conhecido como um povo apaixonado Mas talvez a gente não seja assim Tão apaixonado Por temas ligados ao nosso trabalho A gente é apaixonado por futebol A gente é apaixonado A gente é efusivo Nas nossas emoções Mas talvez a gente Não tenha criado ainda Suficientemente Uma cultura Que nos deixe E nos faça Se apaixonar profundamente Por aquilo que a gente faz todo dia E que a gente possa Todos nós Não nós que estamos aqui na frente Mas todos nós Que a gente possa sentir Essa mesma vibração E essa mesma Essa mesma paixão Quando a gente está falando De algo que a gente está fazendo E que essas paixões Construam tecnologias Tão disruptivas Quanto essas que a gente está falando Então é disso que eu vou falar hoje É de paixão Eu não vou falar de tecnologia Falar de uma Da possibilidade da gente criar Uma condição cultural Para que a gente se apaixone de novo Então Eu vou Vou começar falando de mim E eu adoro histórias Ouvindo a Shiloh O Rohan E a própria Ingrid Contando das histórias Pessoais deles Eu me apaixono por histórias Eu me apaixono por pessoas E pessoas são histórias E essas histórias Elas são muito, 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 muito pessoais E eu queria mostrar para vocês Algo muito pessoal Que é um pouco da minha vida Da minha vida que não Não está no Facebook É a minha vida que não Que não está no Google E é um pouco do meu DNA Eu queria mostrar os meus pais Esses são os meus pais Ele é meu pai Essa é a minha mãe Vocês podem observar Que ele é meu avô Atrás Obviamente Eles Isso em 78 Eles se casaram Muito jovens E eles são duas pessoas Absolutamente apaixonadas Isso aqui Final dos anos 70 Meu avô Presidente da Ordem dos Advogados Uma pessoa super séria Minha mãe é uma princesa Que se casou vestida de indiana Ninguém sabe porquê Eu sou de Alegrete No interior do Rio Grande do Sul Fronteira com a Argentina É fronteira Galdéria Isso é lá E eles se apaixonaram E se casaram E eles ganharam de presente do meu avô Um Fusca 78, zero quilômetro Era um super presente de casamento E meu pai no dia seguinte Vendeu Esse Fusca Ele vendeu Ele comprou Uma moto Uma câmera fotográfica Ele era apaixonado por fotografia Era grande A vida dele Era fotografia Apesar de ele ser veterinário E Vendeu o Fusca também Para eles poderem viajar E Essa é uma toca E essa sou eu E Desde muito cedo Eu convivi com este ambiente Absolutamente Diferente dos padrões Da minha própria família Minha família é uma família de fazendeiros De novo Na fronteira Com a Argentina Assim Mais tradicional não podia ser E O meu pai nunca teve Nunca teve medo de nada Os meus pais nunca tiveram medo de nada Ele vendeu o motor E comprou essa caminhonete E aí por um ano E eu tinha Por volta de uns 2, 3 anos A gente viajou pelo Brasil inteiro Porque ele queria ter certeza De que o lugar que ele ia escolher Para morar com a minha mãe E comigo Era o lugar Pelo qual ele ia se apaixonar Então Para ter certeza De que ele não estava perdendo nada Ele queria ver tudo E a gente viajou um ano Nessa caminhonete pelo Brasil E E aí a gente acabou voltando Para o Rio Grande do Sul Porque ele falou Não, realmente Isso aí sou eu A gente acabou voltando Para o Rio Grande do Sul Porque Era casa Estava perto de casa Fazia sentido Mas Logo Meu pai mudou de ideia E a gente foi para o Mato Grosso Para o interior do Mato Grosso Mas não era qualquer Mato Grosso Era o interior do Mato Grosso No meio Do mato E ele comprou uma fazenda lá Esse é meu irmão E essa era a minha A minha cachorra A Frida E eu cresci No meio do mato Não preciso dizer que não Não só não tinha tecnologia Como não tinha luz Não tinha telefone Não tinha televisão Então eu tinha que usar Profundamente a minha imaginação Porque Não tinha nada pronto E Depois disso Bom E aí eu ainda estava no Mato Grosso Quando eu fiz 15 anos Meu pai Me ofereceu Três presentes Três opções de presente Um cupom Para um carro Quando eu tivesse 18 anos Uma festa de 15 anos Bem tradicional Porque eu queria ser diferente Dos meus pais Então eu era super certinha Eu era super careta Então meu pai quis me dar de presente Também a possibilidade De eu fazer uma festa tradicional Ou uma viagem E isso era no começo dos anos 90 E eu tinha ouvido falar De um negócio Que chamava computador Um negócio super novo Imagina eu estava no Mato Grosso Isso era mais novo ainda E eu pedi para o meu pai Eu quero aquele negócio Que é um computador Mas aí tem que ter luz É um negócio mais complicado Tem mais investimento Meu pai foi para os Estados Unidos E comprou esse computador Que era o preço de um carro By the way E ele me trouxe De presente de computador Eu com certeza Fui uma das primeiras pessoas Se não a primeira pessoa No Mato Grosso Que teve computador E aí O que eu fiz? Eu comecei Desesperadamente a trabalhar Eu tinha versões assim De beta tester De Adobe PageMaker E aí eu criei esse jornal No colégio Foi um jornal Que eu escrevia Que eu desenhava Que eu fiz o logo Que eu imprimia E o meu colégio Nessa época Apostou um monte Na possibilidade De que tinha uma aluna Que tinha um computador Que podia produzir coisas E eles começaram a investir Compraram um lugar na gráfica E a gente começou A produzir Esse jornal Mas eu trouxe Por causa da notícia A notícia é A chegada da internet Então assim Eu ficava extasiada Lá no Mato Grosso De que existia uma coisa Que era uma rede mundial De computadores Que estava chegando Isso aí Que estava chegando No Mato Grosso Assim No texto Em algum momento fala E eu relia esse texto Agora achei engraçadíssimo Falando que Tinha um servidor A disposição Em todo o Mato Grosso Para servir então A internet E isso me deixou E essas possibilidades Todas Me deixavam muito Encantada E aí eu decidi Que eu E eu tinha Que em algum momento Decidi Que carreira eu ia seguir Apesar de Ter pais super liberais Eu me sentia Super obrigada A decidir uma carreira E decidir Para que caminho Eu queria Eu queria seguir E eu decidi Que eu ia ser Uma apaixonada serial Que eu ia fazer Coisas pelas quais Eu fosse Absolutamente apaixonada Até que essa paixão Acabasse Se acabasse Mas que eu Que eu seria Que eu seria comprometida Com a ideia De que De que eu De que eu estaria apaixonada Por aquilo que eu estivesse fazendo E eu nunca vou me esquecer E isso Veio de uma conversa Com meu pai É Que Que virou muito tempo depois Fotógrafo E hoje ele é fotógrafo Da National Geographic Mas era fazendeiro E ele só chegou lá Porque ele era Absolutamente apaixonado E acreditava Que as fotos dele Iam produzir Mudanças incríveis E um dia meu pai me disse Eu não entendo Por que as pessoas tiram férias Eu como assim Você não entende Mas eu não entendo Por que as pessoas tiram férias As pessoas tiram férias do que? As pessoas tiram férias Do que elas estão fazendo Mas por que elas querem tirar férias Do que elas estão fazendo? E aquilo Eu fiquei pensando Muitos anos Naquilo que ele me falou Por que as pessoas tiram férias Daquilo que elas estão fazendo? E na cabeça dele Tirar férias De uma coisa Que você adora Não faz o menor sentido É castigo Você tira férias É um cachê Você está sendo punido Por alguma coisa Então E eu fiquei com isso na cabeça De Eu não quero estar Ou fazer algo Do qual eu precise Desesperadamente Me desligar Ou que eu precise Ter um tempo De Para desconectar Sim Tirar férias Para viajar Para passear Para se divertir Mas nunca Para fugir Então Bom E aí Quando eu estava Na época de faculdade Decidi Que eu ia fazer Do meu jeito Então fui morar Sozinha no Rio de Janeiro Essa é uma foto do Rio Que Meu pai tirou Não com aquela maquininha Mas com outra máquina Que foi uma das fotos Premiadas no mundo Então assim Anos depois Daquela maquininha Meu pai Hoje é um dos fotógrafos Super premiados Da National Geographic E Enfim Eu trouxe isso Como um exemplo De Depois de um tempo O sonho dele Da maquineta Super deu certo E Bom E aí Tive uma história De tentar N coisas Desde Comecei a internet Em 96 No KD É um buscador Aí tive uma ideia Completamente idiota De ter um Um site Que tinha vídeos De usuários Que as pessoas Assistiam vídeo Na internet Isso era em 99 E chamava vídeo Com W Mas enfim Uma ideia Totalmente imprópria E Depois Em 2006 Eu criei uma companhia Só para mulheres Porque Eu estudava antropologia Antropologia do consumo Estudava mulher Eu adorava A ideia Do feminino E adorava a ideia De que Tinha tanta coisa Para se fazer No universo feminino E Não só para empoderar Mulheres Mas para construir Culturas femininas Que eu criei Uma companhia Chamada Bolsa de Mulher Uma companhia De mídia Uma companhia 100% digital E mais recentemente Criei Sou uma das pessoas Que está na Ebricks Que é uma empresa nova Do Grupo RBS Que basicamente Trabalha para Ajudar o ecossistema De empreendedores No Brasil E desenvolver Negócios digitais Bom, tudo isso Eu posso garantir Eu não Tirei muito poucas férias Muito poucas Pretendo tirar menos ainda E Então O que eu queria falar De paixão É O que acontece Quando a gente está apaixonado Não sou neurocirurgiana Não sou neurocientista Temos um na sala Mas O que acontece As áreas Do nosso cérebro E eu estou falando Obviamente não Por uma perspectiva Antropológica Como é muito mais A minha área de estudo Mas O que acontece No nosso cérebro Quando a gente está apaixonado A gente Tem muito mais foco A gente ativa Áreas Absolutamente diferentes Das áreas Das áreas Digamos assim Regulares Isso dá pra gente Uma capacidade enorme De Não sentir dor De ter entusiasmo De ter foco Então O que acontece Quando a gente está apaixonado Nada Parece impossível A capacidade dos nossos olhos Brilharem E da gente falar disso É assim Incrível Não faltam oportunidades Que a gente Não tem oportunidades Que a gente perca De falar daquilo A gente tem um foco Absurdo A gente tem olhos Para aquela pessoa Ou para aquela coisa E isso parece que não vai passar nunca A gente tem fisicamente Menos capacidade Para sentir dor Então a gente A gente Lida muito Muito melhor Com os danos Com a dor A gente tem muito mais Entusiasmo E otimismo E o momento presente É espetacular Mas o futuro É muito melhor Porque se é bom hoje Vai ser muito melhor amanhã E Quando a gente olha Quando eu falei para a Nátaly Que eu queria falar de paixão E que era uma coisa Totalmente desconectada De falar de tecnologia Eu falei Eu quero falar de uma tendência Que tem mais de 4 mil anos Que é a tendência De Construir Construir coisas Que enderecem As nossas paixões As grandes As grandes Coisas da humanidade Foram construídas Para endereçarem As paixões humanas Quais são as paixões humanas? E hoje a gente falou De grande parte Dessas paixões aqui Cada um Dos palestrantes Falou de um Pedaço dessas paixões A gente tem paixão Por curar A gente tem paixão Por descobrir Por desvendar A gente tem paixão Por comunicar Não tem Nenhuma dessas tecnologias Que a gente tenha falado Aqui hoje Que não enderecem Essas paixões Que são paixões humanas A gente tem paixão Por emocionar A gente tem paixão Por se relacionar Se conectar A gente tem paixão Por transcender São essas paixões São essas nossas paixões Que são muito próprias Que são muito pessoais Que são as bases Para que a gente consiga Ou para que a gente Queira desenvolver Tecnologias Que enderecem Da melhor maneira Possível Esses temas Absolutamente Nada grande No mundo É ou foi Construído Sem paixão E Quando a gente Fala de paixão Eu estou falando Não especificamente De um tema Mas de um modo Não sou só apaixonado Por x, y, z coisas Mas eu sou um apaixonado Ou Eu estou apaixonado E apaixono os outros E me apaixono Pela paixão dos outros A paixão Ela é O centro Ela é O centro motivador Ela é O combustível Para tudo isso Que a gente falou Mais cedo Do ponto de vista De tecnologia Ninguém inova Sem paixão Porque inovar É difícil pra caramba Inovar dá trabalho Pra caramba E Dá trabalho Porque requer Uma série de sacrifícios Ninguém faz sacrifício Sem paixão Ninguém Ninguém constrói Tecnologia Sem sacrifício Sem inovação Então Eu não vou conseguir Tirar a paixão Do centro Dessa equação toda E quando a gente olha A Trazer essas tecnologias Para que elas Gerem impacto Na sociedade A gente está falando De liderança Nenhum líder Lidera sem paixão Absolutamente Nenhum líder Lidera sem paixão Não existe Visão Que seja Visão boa O suficiente Sem Sem Que seja Uma visão Apaixonada E eu tenho Ouvido Frequentemente Não sei que moda É essa agora De empreendedor Que chega pra investidor E diz o seguinte Não, mas Eu não tenho paixão Por isso Eu não Não tenho paixão Eu sou uma pessoa Prática Eu sou uma pessoa Eu olho o negócio Como o negócio é Eu não sou apaixonada Eu ouvi tantas vezes Isso nos últimos meses Que eu começo a pensar Que as pessoas Estão de alguma maneira Atribuindo Paixão A algo absolutamente Desconectado Do bom Ou do possível Ou do Ninguém constrói Ninguém empreende Sem paixão Então O empreendedor Que não é apaixonado E não vai defender O impossível Até o último minuto Não empreende E Pra que a gente Construa tecnologias E empresas E companhias Que vão revolucionar A partir das suas tecnologias Você precisa de gente Ninguém segue Ninguém Sem paixão E se segue Segue porque é emprego Emprego Não, emprego não é legal Pra empreender Você precisa de parceiros Você não se associa A parceiros Sem que você esteja apaixonado Por aquela Por aquela relação Por aquele produto Por aquela missão E Então Daquele passo atrás Que eu falei E se a gente Se propusesse Um pouquinho Só um pouquinho A tentar criar Nos nossos ambientes Uma cultura Uma cultura Uma série de relações Em que a gente Privilegiasse a paixão Em que a gente Trouxesse Não criasse a paixão Mas que a gente Amplificasse a paixão E se a gente tentasse E eu não sei se é possível Mas e se a gente tentasse Com algumas atitudes Criar um ambiente Mais apaixonante Mais apaixonado Em que Obviamente Nada é impossível Os olhos brilham Nunca vai faltar Tempo na agenda A gente tem muito mais foco A gente não sente dor Pelos muitos sacrifícios Que a gente tem que fazer Pra inovar E que a gente é muito mais Entusiasmado E otimista E que o presente É bom E o futuro É melhor ainda Que empresa seria essa? Que produto seria esse? Que tecnologia seria essa? Se tudo isso aqui Tivesse presente Eu não tenho a menor dúvida De que seria Impactante De tal maneira Tanto quanto Todas as tecnologias Que a gente fala hoje Mas seria impactante De tal maneira No ecossistema E na nossa capacidade De gerar Inovadores E empreendedores E mais apaixonados E como seria O nosso trabalho? Então Eu trouxe sete ideias E eu vou passar bem rápido Porque eu sei que está todo mundo com fome Mas fome é bom Porque fome é sentimento Né? Fome mexe com a gente Sete ideias Para a gente pensar Se E se E se A gente tentasse E se a gente Realmente Só fizesse aquilo Que a gente amasse Decidisse Daqui Ó Hoje eu vou O que eu amo? Ah, eu amo Cozinhar Eu vou cozinhar Ponto Arranjo um jeito De pagar as contas Mas eu vou cozinhar E se eu fizesse Só o que eu amasse E eu Me relacionasse Com pessoas E eu amasse Pessoas que amam O que fazem E se eu fizesse Das pessoas A minha volta A estratégia Se elas fossem a minha estratégia E se essas pessoas apaixonadas E as paixões delas Fossem a estratégia E se a minha missão Não fosse Ter um market cap De não sei quantos milhões E não fosse ter Um cash flow positivo E não sei quanto De EBITDA E fosse ser Construir histórias legais Histórias boas Mais do que um legado Fosse ser Construir Histórias belas E missões Que são Tão próximas Da gente Tão próximas São boas Que a gente acredita E se a gente Conseguisse Ter um time Que está ali Porque Entendeu Que Sabe É legal O mundo que a gente Quer construir Legal Eu quero criar Um ecossistema De empreendedorismo Porque é importante O ecossistema De empreendedorismo Como é que a gente Vai fazer isso Ah tem N maneiras Tem essa empresa Tem aquela Mas e se Essa fosse a missão E se a gente Se policiasse Para vibrar Para vibrar Cada vez Que a gente Não só que a gente Atinge um ponto importante Mas cada vez Que alguém Perto da gente Chega a um determinado Cada vez que alguém Faça Cada vez que alguém Sinta Cada vez que alguém Comunique algo bom E se a gente Vibrasse Se a gente Se deixasse vibrar E vibrasse E fizesse os outros vibrar E se a gente Incentivasse Que as pessoas Fossem muito corajosas Mas Muito corajosas Mesmo É E vamos pensar Nisso no ambiente De trabalho Se a gente Premiasse a coragem E a coragem Que vai fazer A gente Errar um monte E vai fazer A gente Desmantelar Estruturas Hierárquicas E vai fazer Com que a gente Entre em embates Diariamente Mas se a gente Incentivasse Que as pessoas Falassem O que realmente Elas pensam E o que elas sentem Se a gente Trouxesse A beleza de volta É a segunda vez Que eu vejo A apresentação Da Shiloh Eu vi Uma apresentação Da Anaíndia Antes Todas as vezes Eu fico Impressionada Porque é lindo Porque é lindo É lindo E se a gente Trouxesse a beleza De volta Se a gente Trouxesse a beleza Para espaços lindos Para os nossos Espaços de trabalho Que eles sejam lindos Que eles sejam Agradáveis Que eles sejam Que eles sejam Mais bonitos Que as nossas casas E se a gente Comunicasse Se a gente Comunicasse Tudo isso Se a gente Falasse Isso tudo Se a gente Falasse O tempo inteiro Isso que a gente Isso Pelo qual A gente é apaixonado Com as pessoas Que são apaixonadas E se a gente Comunicasse O tempo inteiro As nossas intenções Bom São as sete propostas Sete ideias Para E se A gente Fizesse Uma de cada vez Nos nossos ambientes E Tentasse Criar Uma cultura Em que As pessoas Pudessem Se apaixonar Pelo que elas fazem Que tecnologias A gente Criaria Que empresas A gente Criaria Eu acho Que Quando a gente Fala de Agora Mais do que nunca A gente fala De tecnologias Do futuro E o Brasil Está entrando No momento Já está No momento Extremamente positivo A gente tem que Fazer uma volta Muito grande Para as nossas Estruturas E para as nossas Pessoas A gente Não vai conseguir Construir No Brasil Empresas Produtos E tecnologias Disruptivas Se a gente Não for Disruptivo Com a gente Mesmo É isso Uma das Uma das palestras Do TED Que mais me marcou É uma palestra De quatro anos De um maestro De música clássica E ele E ele diz A palestra é incrível Chama Benjamin Zander Recomendo E ele fala uma coisa Ele estabelece um KPI de sucesso Que é Quantos olhos Brilhantes Ele termina a palestra De ele no TED E diz Eu quero contar Para saber se eu me dei bem Eu quero contar Quantos olhos brilhantes Eu estou vendo E se você conseguir Contar um pouco De olhos brilhantes Você conseguiu Eu acho que é um bom KPI de sucesso E é isso Obrigada 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 Obrigada